O Diário de um Banana, setembro, terça-feira. Antes de mais, deixem-me esclarecer uma coisa. Isto é um livro de memórias, não é um diário. Eu sei que é isso que diz na capa, mas quando a mãe saiu para comprar isto, eu pedi especificamente que me trouxesse um que não me dissesse diário. Boa, só me faltava agora que um Palermo me apanhe por aí com este livro e fique com uma ideia errada. Outra coisa que quero esclarecer desde já é que isto foi ideia da mãe, não minha. Mas se ela pensa que eu vou escrever aqui os meus sentimentos ou algo do género, está louca. Por isso, não esperem que eu me ponha para aqui com querido diário isto e querido diário aquilo. Só aceitei fazer isto porque penso que mais tarde, quando eu for rico e famoso, vou ter mais que fazer do que passar os dias a responder às perguntas parvas das pessoas. Nesta altura, este livro vai dar muito jeito. Como eu disse, um dia vou ser famoso, mas por enquanto estou entalhado na escola preparatória com um bando de atrasados mentais. Quero dizer, claro, que considero a escola preparatória a ideia mais estúpida alguma vez inventada.